Um caminhão foi totalmente adaptado pela SOS Mata Atlântica para receber pessoas interessadas em preservar a floresta. Ele vai percorrer 40 cidades brasileiras das regiões sul e sudeste durante um ano. O projeto A Mata Atlântica é Aqui, exposição itinerante do cidadão atuante, conta com o patrocínio de Bradesco Cartões, Natura e Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nádia A1, coordenadora do projeto, traz os detalhes. Fizemos um palco, colocamos equipamento de som, adaptamos para ter rádio, tem uma televisão, tem painéis todos super lúdicos que o pessoal vai poder brincar, vai poder entender um pouco sobre a Mata Atlântica, sobre os projetos da fundação. As cidades escolhidas pelo projeto. São cidades que obrigatoriamente estão em região de Mata Atlântica e que tenham de alguma forma ou de outra relação com a fundação. Então de bases nossas ou de viveiros que são parceiros. O caminhão oferece inúmeras atividades. Uma delas é o túnel dos sentidos, onde as pessoas vão entrar de olhos vendados. Vão sentir cheiro, elas vão pisar em solos diferentes. A preservação da Mata Atlântica é importante. Para manter o nosso clima ameno, para manter a água que a gente bebe. Educadores ambientais da SOS Mata Atlântica vão estar no caminhão. Lemuel Santos, o Rex, é um deles. Ele fala da expectativa dessa viagem. É que as pessoas se sensibilizem, levem pelo menos um pouquinho para casa, daquilo que a gente vai tentar passar enquanto estiver na cidade onde ela mora. A educadora ambiental Rosana Duarte diz que o projeto atende todas as faixas etárias. A intenção é atender a criança, ao idoso, e dar uma amostra geral sobre a problemática da Mata Atlântica, que cada um pode fazer em prol da Mata Atlântica. O projeto começa por Itu, interior de São Paulo, dia 27, no Dia Nacional da Mata Atlântica. Mas o caminhão será apresentado durante a quinta edição do Viva Mata, de 22 a 24 de maio, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A programação completa do roteiro do caminhão está no site www.sosma.org.br. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Lúcia Rodrigues.